Nesse vídeo é algo bem legal para quem está querendo comprar um smartphone novo Mas não quer gastar muito E quer ter um aparelho bacana que rode aí Coisas do dia a dia Alguns jogos, por exemplo, quero rodar o WhatsApp Quero rodar o Instagram, meu Facebook Youtube, fazer algumas ligações E ainda vou rodar alguns jogos mais casuais Por exemplo, Clash Royale, Clash of Clans Ou alguns games um pouquinho mais pesados Por exemplo, Mario Run Pokémon Go E assim vai Então está rolando uma promoção muito legal Um celular que custa R$238 Ele está com 10% de desconto A promoção Provavelmente não vai durar muitos dias Então você tem que aproveitar Para você ter uma noção, ele tem uma configuração bem legal Tem 2 GB de RAM, que é o suficiente para rodar a maioria das coisas Sem nenhum problema Um processador MTK Um MediaTek 6580 Que é um intermediário do MediaTek Que roda coisas que eu falei antes Tranquilamente 16 GB de memória interna Você pode expandir com cartão micro SD E 2 GB de RAM Tem sensores Tem GPS E tudo mais Bluetooth 4.0 A tela de 5.5 polegadas E Android 6 Está muito legal mesmo São várias cores Tem o dourado Tem o cinza Tem o branco Eu vou deixar o link na descrição Lembrando que a promoção é lá na GearBest A loja é bem tranquila de se comprar Você vai lá, adiciona o carrinho Paga por boleto à vista Ou paypal à vista Ou cartão de crédito em 3 vezes sem juros Ou em mais vezes Aí tem um pouquinho de juros Fica a seu critério Pega o frete grátis 30, 45 dias Está aqui no Brasil Pelo rastreio que você vai receber da GearBest Você entra no Correios Você entra lá Vê como é que está o seu pedido Às vezes ele é taxado Às vezes não Como é um produto barato Provavelmente não seja taxado Se for taxado Aí depende muito do momento Mas pode ser que seja taxado em 100 reais 200 reais Mas normalmente é uma taxa de 200 reais Aí lembrando que produtos até 50 dólares Não são taxados Como esse custa 70 dólares Então provavelmente ele vai ser taxado Mas se for um valor aí Que você acha que não é o certo Você pede para eles reavaliarem o produto Eles vão checar o valor Vão ver que ele custa 70 dólares E aí eles vão cobrar 60% desses 70 dólares Então vai dar mais ou menos aí Uns 100 reais de taxa Que esse é o valor correto desse produto Se for cobrado mais do que isso na taxa Você pede para eles reavaliarem E aí você paga a taxa aí de 100 reais Mas pode ser que você não seja taxado Porque muita gente não está sendo taxada Ultimamente O produto está passando direto Pela alfândega e já vende direto para a sua casa Mas depende da sorte Enfim É um ótimo custo-benefício O link está na descrição Para você poder comprar e aproveitar a promoção É um ótimo custo-benefício